Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos aqui mais uma vez juntos com o nosso projeto de olho unificado para você que se prepara para o grande concurso da Justiça Eleitoral para 2023. Hoje nós vamos resolver o nosso quinto simulado para você que escolheu o curso para analista judiciário, área judiciária. Lembrando que no site nós temos dois pacotes de simulados um para técnico e o outro pacote para analista, ok? Então analista judiciário, área judiciária. Hoje nós vamos resolver uma série de questões contemplando aí diversas disciplinas que estarão presentes no seu na sua prova, na sua futura prova. Vamos então para o quinto simulado, lembrando que eu disponibilizo para vocês no nosso Google Drive, né? Tanto o simulado quanto os slides e o gabarito você resolve comigo assistindo ao vídeo. Bora então para a primeira questão de hoje, começando com direito constitucional nós vamos com o tema direitos da nacionalidade. Olha a primeira questão, banca e Hades, prestem atenção. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então essa foi a primeira hipótese. Ou de imposição de naturalização, ok? Pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então nós temos aqui duas possibilidades, né? Qual que é a regra geral? Perda da nacionalidade do brasileiro que adquire outra nacionalidade. Aí a questão apresentou para nós duas exceções. A primeira nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, certo? Ou quando há imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou ainda para exercício de direitos civis. Ora, a Constituição, ela traz para nós, de fato, essa hipótese. Lá no artigo número 12, parágrafo 4º, nós temos essa possibilidade de perda de nacionalidade do brasileiro. Então lá no inciso 2º do artigo 12, parágrafo 4º, nós temos justamente essas exceções que são colocadas aqui pela nossa legislação. Então a questão número 1, pessoal, assinalem aí que ela está totalmente correta. Ok? Próxima questão número 2, MPE do Rio de Janeiro, ano 2022. Rômulo se tornou brasileiro naturalizado no ano de 2012. Então aqui ele se tornou brasileiro naturalizado. e cometeu crime de estupro no ano de 2013, quando residia na Itália. Então ocorreu a naturalização em 2012, ok? E ele cometeu crime de estupro em 2013, posteriormente. E Remo é cidadão chileno, residente no Brasil, mas que havia sido condenado no ano de 2015 em seu país por crime político. No ano de 2021, a Itália e o Chile apresentaram ao Estado brasileiro, pelas vias adequadas, os respectivos pedidos de extradição de Rômulo e Remo. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre a extradição, é correto, prestem atenção, é correto afirmar nessa situação hipotética que, letra A, Rômulo não poderá ser extraditado, mas Remo sim. E aí, pessoal? O que vocês acham? A Constituição, ela traz no artigo, 5º, inciso 51, que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E no inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, se nós voltarmos à questão, o que nós vamos perceber? Rômulo se naturalizou em 2012 e cometeu crime depois. Não foi antes da naturalização. Então, ele pode ser extraditado, pessoal? Não, ele não pode ser extraditado. Remo é cidadão chileno, residente no Brasil, mas ele praticou crime político. Ora, nós vimos agora que nos crimes políticos ou de opinião, não é possível a extradição de brasileiro. Concordam? No caso aqui, de estrangeiro, perdão. Então, não vai ser concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Tá certo? Então, voltando à questão, voltando à questão, nós temos aqui que o gabarito melhor vai ser a letra B. Por quê? Nenhum deles vai poder ser extraditado. Anotando aqui para nós o artigo, nós temos o artigo quinto. Anotem para mim os incisos. Inciso 51 e inciso 52. Certo? Entendido? Ficou claro isso aqui? Então, questão número 2, letra B. Questão agora número 3, caiu na banca Sebrasp 2022. Olha só. A Constituição Federal de 88 dispõe que não deve haver distinção legal entre brasileiros natos e naturalizados. Mas aqui a questão fala, né? Com exceção, com exceção, prestem atenção, dos casos previstos no próprio texto constitucional. Conforme as disposições da CF, são privativos de brasileiros natos. Então, nós vamos ter cargos que são privativos de brasileiros natos. Isso a gente vai encontrar na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º. Lá no artigo 12, parágrafo 3º, nós temos que são privativos de brasileiros natos alguns cargos, como presidente da República e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Esses são cargos privativos de brasileiros natos. Voltando à questão, ministro do STJ é brasileiro nato? Não. Oficial das Forças Armadas? Sim. Vou até mudar a corzinha aqui. Um check aqui. Não pode ser a letra A. Carreira diplomática. A Constituição prevê carreira diplomática. Ministro da Justiça? Ministro da Justiça, não. Presidente da República? Privativo de brasileiro nato. Presidente do STJ? Não. Se fosse presidente do STF, seria. Presidente do Senado Federal? Presidente do Senado Federal é privativo de brasileiro nato. Vice-presidente da República? Também. Ministro do STF? Ok. Ministro da Casa Civil? Não. Então, qual é o gabarito? Letra D para a questão número 3. Certo? É o nosso gabarito. Portanto, 3 letra D. Agora nós vamos, pessoal, com questões de direito administrativo e o tema atos administrativos. Beleza? Bora para a primeira questão. Sebrasp 2022. Sebrasp 2022. Olha só. A emissão de certidão pela administração pública é um exemplo de ato enunciativo que não se sujeita à revogação, ainda que considerados os critérios de conveniência e oportunidade. E aí, o que nós temos aqui para observar? Que os atos enunciativos, pessoal, como certidões para que eles possam adquirir efeitos por lei e não pela atuação administrativa, não são passíveis de revogação. Então, eles não são passíveis de revogação, ainda que por razões de conveniência e oportunidade. Perceba que a questão falou. Olha, o que nós temos que observar? Que a emissão de certidão pela administração é um exemplo de ato enunciativo que não se sujeita à revogação, ainda que considerados os critérios de conveniência e oportunidade. É basicamente isso. E digamos mais, que a emissão de atestado pela administração constitui exemplo de ato administrativo de conteúdo declaratório insuscetível de revogação. Ok? Então, veja, a questão número 4 está correta, porque trouxe que a emissão de certidão não vai se sujeitar à revogação. Podemos avançar agora para a próxima questão, a questãozinha agora número 5, tá? Questão número 5, ano 2022, Banca Sebrasp. Vejam só, acerca do conceito de ato administrativo, assinale a opção correta. Letra A. Letra C. Ata administrativo é aquele que ocorre quando o fato corresponde à descrição contida na norma legal. Não. D. Ata administrativo é aquele que ocorre quando o fato descrito na norma produz efeitos no campo do direito administrativo. Será que é isso? Simplesmente é isso? Ou E. Ata administrativo é todo ato praticado no exercício da função administrativa. Olha só, o que é um ato administrativo? Veja, é uma manifestação unilateral por parte do Estado ou de quem lhe faça às vezes, que visa materializar a vontade do legislador infraconstitucional praticado sob a égide do direito público, passível de exame de legalidade pelo poder judiciário, com o intuito de modificar, resguardar, transferir ou extinguir direitos e obrigações. Ok? Então perceba que aqui, qual que é o melhor conceito que nós temos de ato administrativo? É o que está na letra A. Ata administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, quem está representando o Estado, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo poder judiciário. Certo? Questão 6. É correto afirmar sobre o ato administrativo? Então vamos analisar aqui. Letra A. É nulo o ato administrativo praticado sob o fundamento de motivo inexistente. B. O parecer é um ato administrativo vinculado, não podendo a autoridade administrativa deixar de acatá-lo. C. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade será considerado válido, se ainda que, por outro motivo, atingir o interesse público. D. Os atributos da presunção de veracidade e da legalidade impedem que o ato administrativo seja anulado pelo poder judiciário. Letra E. Presentes a oportunidade e conveniência, a administração pública poderá revogar, olha só, todos os atos administrativos que não lhes interessem mais. Existe uma súmula 473 que ela despenca em prova. E ela diz o seguinte, pessoal, vou fazer a leitura para vocês aqui. Ela fala que a administração pública ela pode anular seus próprios atos quando evados de vício que os tornem ilegais porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Aí lá na lei do processo administrativo federal nós temos o seguinte, que a administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Então quando a questão afirma que ela pode revogar todo... que ela pode revogá-los por causa de uma nova 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 nova